A quem me perguntou o que eu tomava de café da manhã, olha aí. Primeiramente, água com glutamina, já tomei. Gente, essa maçã, olha que gracinha, eu nunca mais tinha visto essas telinhas aqui, até deixei, olha só. Ao invés de colocar na fruteira, elas vão ser cozidas pra fazer shake. Esse aqui é o diário, ó, vitamina C com zinco e ferro. Moringa, esse aqui é carne verde, tá? Depois eu vou falar um pouquinho. Tríbulos terrestres. Chá verde, gente, olha a curiosidade. O chá preto e o chá verde são a mesma plantinha, tá? Só porque é de modo diferente. O chá preto é torrado, né? Então, o chá branco, o chá verde e o chá preto são da mesma natureza, muda. A maneira com que é processado. Então, comecei com a água e glutamina. Daqui a pouco eu faço um shake, tá? Eu coloco esse shake e esse shake, porque é uma lenta e outra rápida absorção. Depois eu vou explicar pra vocês. E é isso. A frutinha, duas porções por dia não pode faltar. Então, uma eu já, já vai no shake, que é a maçã cozida. É isso aí.